Amigo produtor, meu nome é Cláudio Aragon, diretor de mercado da CEMEX do Brasil e eu gostaria de fazer um grande convite para vocês. Nosso evento dia 26 de março, segunda-feira próxima, onde nós vamos estar vendendo sêmen de produtos da mais alta qualidade genética dentre as várias raças, tanto de leite quanto de corte. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que vai ser ofertado dentro do leite importado, ou seja, holandês e gérsei, dentro desse evento do dia 26 de março. Você como produtor de leite já deve ter reparado dentro do seu rebanho que você deve ter algumas vacas, alguns animais que adoecem muito menos do que outras. Animais que passam desapercebido, animais que dificilmente têm uma mastite, dificilmente têm problema de parto, dificilmente têm alguma complicação de caspo. São animais que realmente você praticamente não nota porque eles são extremamente sadios. E outros animais dentro do mesmo rebanho que já não acontece a mesma coisa. Animais que você tem problemas de mastite crônica, animais que estão sempre adoecendo, bezerras que estão sempre com diarreia ou pneumonia, enfim, animais que não têm o desenvolvimento e o desempenho que você espera por causa desses problemas de doenças comuns que a gente vê nos rebanhos leiteiros. Uma das grandes explicações para você ter dentro do mesmo rebanho esses dois tipos de animal é a imunidade genética que cada uma de suas vacas ou de suas bezerras tem. Obviamente que os animais que têm melhor imunidade, ou seja, aqueles animais que geneticamente têm uma imunidade ou uma capacidade de resposta a essas doenças melhor, são esses animais que adoecem menos dentro do seu rebanho. Obviamente que esses animais são mais lucrativos, além deles durarem mais tempo, além deles apresentarem maior fertilidade, além desses animais produzirem mais em função de não adoecerem, desenvolverem melhor com o bezerras porque também adoecem menos, esses animais são muito mais lucrativos dentro de qualquer exploração leiteira. O que nós estamos oferecendo para vocês dentro desse grande evento no dia 26 de março? É a oportunidade de comprar touros da raça holandesa que carregam esse gene de alta resposta imune, ou seja, passam para a sua progene uma grande imunidade, uma imunidade maior ou melhor ou superior à média das vacas que você tem no seu rebanho. Então não perca a oportunidade de agregar essa genética dentro do seu rebanho a partir desse excepcional evento que nós vamos realizar através do Canal do Boi no dia 26 de março, a partir das 8h30 da noite. Obrigado.